Sobre o show que será apresentado hoje aqui no Safares e também no boêmio do Laguinho, o que o público é uma país que pode esperar desse grande mito da música popular brasileira? Pô, meu Deus, eu não sei se eu sou esse grande mito, eu sou pequenininha. Eu agradeço muito a você por essa palavra carinhosa, mas acredito que o mito é o Roberto Carlos, que é uma pessoa que todo mundo gosta, né? Eu já quando comecei a cantar ele já era o rei da Jovem Guarda, embora eu não tenha feito parte do Jovem Guarda, acredito que os grandes fãs desse ídolo com quem eu vou falar agora saibam da minha realidade que eu estou falando. A cantora e compositora Diana começou a cantar em 72 e o meu primeiro produtor em disco, que foi a pessoa responsável pelo meu sucesso nacional, chama-se Raul Santos Seixas, que é o mesmo Raulzito. Aonde quer que ele esteja, eu agradeço a Raul pelo carinho e por ser aprejado em mim. E muito obrigada também, Raulcito, por você ter visitado os dois livros que você já deixou. E mais obrigada ainda, porque você fez maluco beleza quando você me conheceu. Porque lucidez também é loucura. E se droga fosse bom, não se chamaria droga, chamaria-se bombom. Eu sou careta, mas eu amo vocês.